Música Essa apresentação de hoje é mais uma vitória desses trabalhadores que por 13 anos ousaram enfrentar uma corporação milionária Eu preciso desabafar, eu tenho a impressão que se eu não desabafar eu vou explodir Eu sei, eu sei Mas quem pode garantir que ele não está entendendo tudo o que a gente está falando aqui, quem? A Shell Paulinha vai ser vendida para os gringos Uma tal de Cianá Mitrino O seu sucesso junto ao povo Como é que vai meu amigo, companheiro de tantas lutas Como é que vai vossa excelência, satisfação O dinheiro acaba, viu? Dinheiro some, montanha A história é emocionante e justa, né? Finalmente, assim, depois de muita luta De batalha dos trabalhadores que ali lutaram durante uma vida Foram, enfim, recompensados Apesar de ser tarde, mas assim O filme traz essa certeza De que a gente não deve deixar de lutar Que a gente deve ter, sim, confiança Acreditar é difícil, mas não é impossível O bem lembrou aqui Companheiro Moraes Nós temos uma vitória grandiosa, sim Vês? Impossível Impossível, senhor Fuentes A verdade foi uma surpresa Eu não imaginava que tinha ficado tão lindo E que essa proposta ia chegar tão longe Foi uma surpresa Claro que tem uma emoção muito grande Tô super feliz Muito honrado De estar aqui no Teatro Castro Mendes Lotado E vendo as pessoas emocionadas Com essa história do lucro acima da vida Só Gratidão Obrigado No domingo a gente vai ver o Corinthians jogado na Pacaembu Só As entraram só por minha conta, hein Promessa de amigo, hein Louvável Mas se é uma luta em glória Não vai levar a nada Engano seu Eu vou lutar até minha última gota de sangue Cada vez que eu vejo Eu me emociono mais ainda Com esse tema tão necessário de ser discutido Tão emocionante Uma causa real Como já sabem Essa tragédia humana e ambiental Tem que ser mostrada Para jamais, em tempo algum Ela venha acontecer Eu tenho certeza que Assim como eu me emocionei O público aqui presente Também se emocionou E embarcou nessa história Eu acho que com o lucro acima da vida A gente cumpre o papel da arte Que é fazer pensar Fazer refletir Modificar uma situação Modificar uma realidade A partir desse tema Que foi discutido nele Eu não entendo essas pessoas Como eles podem ir na rua Contra a Shell Que diabólico Eu pensei que a única coisa diabólica Que fosse a minha mente Nossa, é uma grande emoção Estou muito feliz Com ver esse filme pronto Hoje é um grande sucesso para mim Em dois sentidos Por um lado Ver que esse projeto do Nick Que é maravilhoso Virou realidade Virou um filme sobre essa luta Que é muito importante E o outro lado Para mim pessoalmente É o primeiro longa Que eu fiz aqui no Brasil Então para mim pessoalmente Também um grande sucesso De ver isso E conseguir fazer um filme aqui Eu estou muito feliz De ver isso Tá, é uma delícia ver Uma delícia ver Uma delícia ver um produto Muito lindo O filme ficou muito bom Achei O Supremo Tribunal do Trabalho Condenou a Shell A pagar 200 milhões De indenização coletiva Ver esse teatro cheio Com a participação dos trabalhadores Familiares Atores Militantes Pela uma causa justa Pelo meio ambiente É uma grande alegria Então é uma noite de felicidade E é uma vitória da classe trabalhadora O que eu tenho a dizer é gratidão E espero ter entregue Para a TESC Para o Sindicato dos Químicos E para todos esses atores Que trabalharam com a gente É uma obra de verdade Que vai ficar para sempre Na história do nosso país E para todos esses atores